Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Dez semanas para os filhos da retidão ou para os filhos da justiça. Esse vai ser o tema do vídeo. Esse é um vídeo introdução. Eu creio que o irmão Israel e o irmão Israel do canal O Reino de Deus e o irmão Pedro do canal Id, eles vão me ajudar nesse assunto. A gente está conversando sobre isso num grupo, só nós três. Esse grupo, ele não tem como pôr mais pessoas. É um grupo do WhatsApp, só nós três, para a gente reorganizar os estudos que a gente está colocando no canal. As festas e as parábolas e tudo mais. E o assunto que eu vou trazer hoje, irmãos, é um assunto que acendeu um fogo no meu coração. Eu tenho certeza que vai acender um fogo no coração de vocês. É espetacular. Eu considero um dos temas mais impactantes do canal. Embora eu não tenha como deixar o vídeo tão impactante como antes, mas através da fala é o suficiente. Vocês podem estar trabalhando, dirigindo, fazendo algum tipo de serviço em casa ou mesmo no trabalho e ouvindo essas palavras que eu vou falar para vocês. Com certeza, isso vai acender um fogo no seu coração e está alinhado, vai se acoplar com todos os temas do canal. As duas casas de Israel, as festas, o arrebatamento, o reino da besta. São coisas incríveis. E é claro que eu tenho que estar preparado para poder validar o livro de Enoque diante dos seus olhos. Diante de tantas questões que possam se levantar, mas vocês vão, por si mesmo, poder pôr a prova. E tem as explicações de tudo. O porquê que esse livro está no meio dos apócrifos? Porquê que ele foi tirado do meio dos apócrifos nesse tempo? Porque o livro de Enoque, assim como o livro de Apocalipse, é um livro que é estudado pelos ímpios, pelos cristãos e pelos judeus. Não por todos os ímpios, não por todos os cristãos e não por todos os judeus, mas é um livro estudado. Os ímpios geraram vários documentários, vocês podem ver isso no YouTube, através do livro de Apocalipse. E são documentários bons, despertam uma curiosidade, até mesmo um cristão que não estuda o livro. Então, são vários documentários. É claro que eles não têm como destravar o livro, não têm como desbloquear o livro. Mas tem documentários interessantes, onde eles pegam o auxílio de historicistas cristãos. Eles não estão ligados com toda a verdade da Escritura, mas eles creem que é um Deus que criou os céus e a terra. E que o livro de Apocalipse foi inspiração divina para o apóstolo João. E eles colocam os seus comentários. Eu já assisti vários documentários. Mas é claro que não desdobra as profecias diante dos seus olhos. Então, tem vários documentários assim, onde pessoas são... Eles pegam também... Eles pegam informações de... São conselhos, informações, não é? Tem que ir atrás de várias pessoas paralelas ao assunto, sabe? Alguns são indiferentes, outros são a favor, outros... Tanto faz, são só comentários que eles juntam tudo e formam um documentário do Apocalipse. Assim também está sendo com o livro de Enoch. Você pode pesquisar isso. Canais como Fatos Desconhecidos, canal enorme, grande, tem ali coisas falando de Enoch. E são coisas interessantes, impactantes, que despertam a curiosidade em todos. Agora, por que o livro de Enoch? Dentre tantos os outros apócrifos. Tudo isso tem resposta. Vocês podem ver que não é algo por acaso. Está dentro de uma programação de Deus, assim como eu venho falando dessa programação de revelação do Senhor. Está dentro de todo esse pacote. E isso vocês podem comprovar no estudo. O que eu vou fazer? Eu quero introduzir o vídeo com as 10 semanas de Enoch. Só isso é profundo demais. Só isso você vai ver que as coisas que estão ali vão se acoplar com o seu coração. Vão se alinhar com toda a escritura. E vocês podem perceber... Eu vou rodar para vocês já já um áudio e vou pausar e explicar. É uma introdução. Não vai dar para aprofundar tudo aqui. Cada semana. São 10 semanas. Cada semana tem coisas profundas. Principalmente as finais. E eu vou estar explicando para vocês. Pausar e explicar. Eu ainda não tenho recurso aqui para estar lendo. Eu posso fazer leitura, sim. Mas agora não dá. Então eu estou com pressa para fazer isso. Porque Deus também tem pressa para acender o fogo no coração dos irmãos a respeito disso. Não tem como uma mente humana elaborar, por mais incrível que seja a mente dela nas escrituras, elaborar um livro e colocar o nome dele de Enoch, inventar aquela história e essa história revelar o futuro, revelar o passado, bater com toda a escritura. Não tem como. Não tem como. Seria o mesmo que judeus se levantarem e já se levantaram e falarem isso. Que o Apocalipse é um livro inventado do Jesus Romano, do Novo Testamento e que a igreja se esforçou muito, mas muito, para validar o Novo Testamento e mentes engenhosas inventaram o Apocalipse. Então, são imaginações criativas, legais, mas que não tem nada a ver com a Torá. Eles falam isso. Seria a mesma coisa. Uma pessoa estudar o livro de Enoch, apta para discernir profecias e falar, olha, o livro de Enoch é um livro engenhoso. Por isso que está no meio dos apócrifos. Se vocês estudarem a história, o Apocalipse um dia não estava dentro das nossas escrituras. Quiseram tirar o Apocalipse. Mas aí, Deus tinha um plano para tudo e colocou o Apocalipse. Por que não colocou o Enoch? Aí é que está a chave de tudo, irmãos. É uma coisa tremenda. Não tem como querer explicar agora que vocês não vão entender. Então, Deus me deu ferramentas. Eu creio que Ele vai me dar mais para poder validar o livro diante de vocês e vocês realmente falarem. Isso não vem de uma mente humana. Não é qualquer pessoa. Eu não me considero qualquer pessoa analisando o livro de Enoch. E sendo levada pela emoção, falar, poxa, isso é realmente a palavra de Deus. Eu já sou maduro em profecias, não sei tudo. Mas já sou maduro em profecias o suficiente para olhar e falar, isso é palavra do Altíssimo. Isso é revelação e isso está dentro de um plano. Isso é para os filhos da retidão. Foi separado para o tempo determinado. E se eu não falei disso antes no canal, é porque eu não tinha me despertado, acordado para isso. Eu sempre falei do livro de Enoch. Eu já li o livro de Enoch. Só que quando eu lia, não tinha a mente com as duas casas de Israel, as festas. Só quem conhece as duas casas de Israel, as festas. Não precisa conhecer profundamente, mas superficialmente, que tenham, pelo menos, uma intimidade com as profecias, que pode olhar o livro de Enoch e falar, isso é palavra de Deus. É claro que pode ter pessoas que não conhecem as duas casas de Israel, não conhecem as festas, mas tendo uma intimidade com outras profecias, olha o livro de Enoch e olha as citações dos apóstolos e falam, Poxa, não tem como ser inventado isso. Então Deus, nada na Bíblia é por acaso. Até o livro de Judas, a carta de Judas, que está lá com um capítulo, e esse capítulo pequeno não está ali por acaso. Aquele homem é o homem separado, com um capítulo e um dos escritos que você olha assim e fala, Por que isso está no Novo Testamento? Ele está falando coisas que já estão ali na carta de Pedro, não tem nada profético, são assuntos que já apareceram em outras cartas, por que escrever uma carta? Ele é o homem separado para validar o livro de Enoch com todas as letras. Se você invalida o livro de Enoch, invalida Judas. E se você fizer isso, você corre o risco de ir por esse caminho de ir invalidando as coisas que estão nas escrituras. Então, irmãos, vamos rodar aqui, eu vou rodar aqui para vocês. É rápido, sabe? O livro de Enoch, ele tem 102, 101, 102 capítulos, se eu não me engano, e eu já vi boa parte. E não se assuste com a quantidade de capítulos, porque os capítulos passam assim, rapidamente. Para você ter uma ideia, se você está ouvindo o livro de Enoch, e você vai ouvir, com certeza, os primeiros 15 capítulos passam em 8 minutos. O que é que é 8 minutos? Você pode escutar até o capítulo 15, 5, 6 vezes por dia, se você quiser. E vai ser bom você fazer isso. Então, os capítulos passam rápidos. Foi a pessoa que dividiu o livro em cento e poucos capítulos. Mas se eu fosse dividir, por exemplo, se eu fosse dividir, eu poderia fazer isso em 10. Para mim seria o suficiente, 10 capítulos. Mas poderia ser 12, 15, mas não 90 e poucos capítulos, porque eles passam tão rápidos. E é isso daí. Vou rodar aqui o áudio para vocês, sobre as 10 semanas. E na hora que estiver rodando, eu vou explicar para vocês os pontos. Através disso, já é quase que suficiente para vocês crerem no livro, estudarem o livro, ouvirem o livro, junto com o Apocalipse, junto com a lei. Colocar esse livro nos seus estudos, no seu coração. Porque isso vai te abrir um novo horizonte. Vai te trazer luz em assuntos que você pensava que já estava suficiente, que já tinha compreendido o suficiente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar esse áudio para vocês. Vou deixar também o link na descrição desse áudio. E também de todo o livro em um modelo que eu acho legal para vocês ouvirem. Esse daqui é um outro modelo. Ele só é de 10 minutos. Está falando aqui das 10 semanas. E esse modelo aqui, ele também está completo. E vocês podem procurar aí qual que agrada mais vocês e escutarem. Então, esse daqui só tem 10 minutos. E também não tem as 10 semanas completas. Aqui, eu não sei porque ele quis fazer essa montagem. Ele narrou até a sétima semana. Que para o vídeo é suficiente para explicar. E depois ele partiu para o ZEISS. De fato, o ZEISS tem vários ZEISS. Rai. E depois que Enoque acaba a narração das 10 semanas, ele parte para o ZEISS. Isso é incrível. Antes das 10 semanas, tem uma visão que se conecta com Daniel, se conecta com... Com visões que tiveram os profetas, como Amós e Isaías. Mas você vai lembrar bastante, bastante de Daniel. E se conecta com visões do Apocalipse. E te amplia revelações. Logo depois dessas visões, onde Deus já explica o tempo do fim. É incrível isso. É um padrão de revelação dos profetas que se alinha com esse ponto. Lá pelo capítulo 90... Não, um pouquinho antes. Vem desdobrando isso. Aí Deus inspira Enoque para partir para falar das 10 semanas. E depois vem o ZEISS. O livro de Enoque fecha com dois mistérios. Ele fala que ele vai propor dois mistérios. Então ele fala o primeiro mistério, acaba e fala o segundo. E o segundo mistério... É uma coisa que eu não vou falar agora. Eu preciso que vocês creiam primeiro nesse livro como escritura divina. Aí eu vou chegar nessa parte do segundo mistério. Que é uma coisa incrível. É uma coisa espetacular. Você vê que a sua alma acende com isso. E ele acaba esse mistério. E fecha o livro com mais. É espetacular. Então eu vou rodar aqui para vocês. Para vocês ouvirem a primeira vez. E depois eu volto. E vou pausando e explicando resumidamente. Parte 3 do vídeo e eu termino. Tá bom? E é resumidamente mesmo. Eu vou rodar aqui para a gente ouvir. Eu não sei como é que vai estar aqui. Porque eu estou com esse aparelho aqui. Esse aparelhinho aqui. Onde ele vai rodar o som para mim. E vai ser pego pelo lapela. Eu não sei se vai estar legal para ouvirem pelo fone. É o único recurso que eu tenho agora. Então prestem atenção, irmãos. Abre o coração para isso. O livro de Enoque. Capítulo 92. Não se perturbe vosso espírito por causa dos tempos maus. Pois aquele, que é grande e santo, estabeleceu para todas as coisas o seu tempo. O justo levantar-se-á do seu sono, sim, ele ressuscitará e o dará nas sendas da justiça, e todos os seus passos tomarão o caminho do bem e da graça para sempre. Ele será magnânimo para como o justo, concedendo-lhe honra e poder. O justo viverá na retidão, e seus passos serão iluminados pela luz eterna. O pecado ficará, para sempre, sepultado na escuridão, e a partir daquele dia nunca mais aparecerá, por toda a eternidade. Desejo-lhes falar a respeito dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo, e da planta da retidão e da verdade. Meus filhos, eu lhes anuncio tudo o que me foi desvelado na visão celeste, tudo o que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi das tábuas divinas. Eu fui o sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Depois de mim, na segunda semana, surgirá a grande maldade, e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins, e nele um homem será salvo. Passado esse fim, a injustiça aumentará grandemente, e será escrita uma lei para os pecadores. Depois, no fim da terceira semana, um homem será apontado como a planta do julgamento justo, e a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça. Depois disso, ao término da quarta semana, serão vistas as faces dos santos e dos justos, e firmar-se a alma-lei para todas as gerações futuras. Uma corte será edificada para elas. A seguir, no fim da quinta semana, será construída em definitivo, a casa da glória e da realeza. Subsequentemente, na sexta semana, todos os que nela viverem tornar-se-ão cegos, e o coração de todos abandonará impiamente a sabedoria, mas um homem dentre eles subirá às alturas. No final daquela semana, a casa da glória será incendiada, e toda a geração da raiz dos eleitos será dispersada. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de renegação. No fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento cétuplo, sobre toda a sua criação. Quem, dentre todos os filhos dos homens, poderia ouvir a voz do santo, sem se abalar? Aqui, eu faço a pausa. Foi até a sétima semana. Na oitava semana, é introduzido o milênio. Na oitava ou na nona? Na nona semana e a décima semana, elas profetizam coisas que ocorrerão no milênio e até depois do milênio. Então, olha a grandeza disso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar o áudio de novo e vou pausar e explicar para vocês. É claro que eu preciso introduzir esse assunto assim, dessa maneira. E eu tenho que fazer dessa maneira mesmo, porque eu sei que tem pessoas que vão querer estar ouvindo isso enquanto fazem as coisas, as tarefas. Aí tem o recurso de voltar, etc e tal. Aí depois vão ouvir o link, vão ouvir o estudo. E isso, com certeza, vai acender um fogo em você. Você vai acumular azeite para isso. Com isso, né? Mas eu quero fazer isso num quadro. Eu vou usar até o quadro que eu tenho aqui mesmo e vou filmar com a tela do celular, porque aqui é uma coisa magnífica. Para eu ficar admirado com algo, é porque é realmente magnífico. Eu digo, para eu não é engrandecendo. É porque é para eu, porque você sabe que eu gosto bastante de profecia e conta de as contas do Senhor, sabe? As coisas complexas. Isso me admira. Isso admira qualquer um que inclina o seu coração para isso, porque isso vem de Deus. Agora, olha, prestem atenção. Até a sétima semana, o que ocorreu? Só para vocês se ligarem mais, tudo que está dentro dessas dez semanas, elas vão se conectar com toda a escritura. Tudo, Daniel, Apocalipse, tudo. Mas elas vão ter um impacto muito forte nas coisas que foram faladas antes, no mesmo livro de Enoque, e nas coisas que serão faladas depois. As dez semanas, elas trazem um resumo, uma compilação do livro de Enoque, mas na verdade, de toda a história da humanidade, todos os sete milênios, tudo está aqui dentro. E é preciso de compreender ela, porque ela tem sinais para a gente. Sinais que vão acordar as pessoas que estão dormindo. Eu vou provar isso pelas festas que estão aqui dentro dessas semanas. Não é a tua que são chamados semanas, irmãos. Dez semanas? Dez semanas é o quê? É setenta dias. Lembra alguma coisa? Semanas? Setenta dias? Setenta semanas do profeta Daniel. Só que as setenta semanas do profeta Daniel se tornam setenta anos proféticos. É quatrocentos e noventa anos, sim. Mas eu digo setenta semanas de anos proféticos. Então, só pela numeração, você já vem grande referência. Aqui faz referência para Daniel. Daniel faz referência aqui. Tanto pelas numerações, como pelas profecias. Vamos rodar logo aqui para vocês verem. Eu acho que era no tempo de um minuto. E começa um minuto e pouco, né? Você viu o que diz aqui? Não perturbe o vosso espírito. Nos lembra muito bem as palavras de Jesus. Não perturbe o vosso coração. O que Jesus fala lá, cabe aqui. O que está aqui, cabe no que ele fala lá. Porque o que ele fala lá, ele fala todo o evangelho em João 14. Ele fala todo o evangelho, tudo o que há de acontecer. A partir daquele momento. Até o próprio arrebatamento está ali naquele discurso de Jesus. Tudo. Até coisas que vocês pensam que não estão ali, estão. Então, você vê? Não se perturbe o vosso espírito. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Creia também em mim. Está relacionado com essas coisas. Desejo lhes falar a respeito dos filhos da justiça. Dos eleitos do mundo. E da planta da retidão e da verdade. A planta da retidão e da verdade. Como é chamado um pouquinho depois de planta da justiça. É o próprio Cristo. E aqueles que vêm dessa planta é a igreja. Essa planta da justiça também vai fazer uma referência a Abraão. Porque é dele que descende de Cristo. E isso vai ser... Nós vamos poder ver aqui agora. É as coisas que Paulo fala. Ele começa por Abraão. E vai até Cristo. Que o descendente de Abraão é Cristo. Aí ele fala, Se vós sois um com Cristo, vós sois descendentes de Abraão. Só que ele não pulou a linhagem toda. Isaque, Jacó, as doze tribos. O que ele deixou ali de fora, claramente em Gálatas, Foi a linhagem do mal. A planta do mal. Que será cortada, será arrancada e cortada e lançada no fogo. Ismael, Esaú, Edom, os doze príncipes de lá. E tudo que a gente vê hoje que fazem as... Não por linhagem de sangue somente. Mas o que fazem as obras daquele povo. Representado no passado. A planta da justiça é Cristo. E os que descendem dessa planta é a igreja. Os filhos da retidão. Meus filhos, eu lhes anuncio tudo o que me foi desvelado na visão celeste. Tudo o que eu sei por intermédio da palavra do Santo Anjo. E tudo o que aprendi das tábuas divinas. Eu fui o sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Depois de mim, na segunda semana, surgirá a grande maldade e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins e nele um homem será salvo. Passado esse. Ele diz que ele foi o sétimo que nasceu na primeira semana. E logo ele profetiza que vai haver grande maldade. Isso já foi falado no começo do livro. Ou seja, ele tá aqui nas dez semanas, tá tendo uma compilação de tudo. Não só do começo do livro, mas de toda a Bíblia e história da humanidade. Grande maldade vai se levantar e isso se refere aos pecados que os filhos de Deus, abandonando o seu posto normal, vieram e se imacularam com as filhas dos homens. Isso tá em Gênesis e aparece na carta de Pedro. Aí ele fala, mas aí o que vai acontecer? Um homem será salvo. Ou, em outras vertentes da tradução, diz, e um povo será salvo. Esse é o próprio Noé, que vai gerar uma nova geração. O livro de Enoque, ele termina com uma revelação espetacular em cima de Noé. E de Noé, isso é estendido para o tempo do fim. É coisa mesmo de dimensões superiores ao que a gente tá acostumado a ouvir. É tremendo. A injustiça aumentará grandemente e será escrita uma lei para os pecadores. Vou voltar um pouco, tá? Segunda semana, surgirá a grande maldade e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins. Primeiro dos fins é o dilúvio que vem sobre o mundo. E um homem será salvo. Noé. Passado esse fim, a injustiça aumentará grandemente e será escrita uma lei para os pecadores. A justiça aumentará grandemente, quer dizer, porque depois de Noé, ainda os três filhos de Noé multiplicaram a terra, mas se levantaram em rode. Sabe, tem toda aquela perturbação até vir Moisés. Mas ele fala aqui que uma lei será escrita para todos. Depois, no fim da semana, surgirá a grande maldade e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins e nele um homem será salvo. Passado esse fim, a injustiça aumentará grandemente e será escrita uma lei para os pecadores. Lembra, a gente chegou, vai entrar na terceira semana, pegou aí Noé, pegou Abraão e pegou Moisés. Uma lei será escrita para todos. Depois, no fim da terceira semana, um homem será apontado como a planta do julgamento justo e a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça. Depois disso... Viu que depois um homem é apontado como a planta da justiça. E diz que a sua descendência... Vou voltar um pouco, porque é por isso que é bom ler, né? Depois, no fim da terceira semana, um homem será apontado como a planta do julgamento justo. Abraão será apontado como a planta do julgamento justo. E a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça. A sua descendência é Cristo. Aqui, de Abraão, foi para Cristo. E a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça, a igreja com Cristo. Mas segue, continua no tempo de Abraão aqui, profetizou o futuro. Depois disso, ao término da quarta semana, serão vistas as faces dos santos e dos justos e firmar-se a alma-lei para todas as gerações futuras. Uma cúpula será edificada para elas. A seguir... Aqui, profetizou o tempo de Moisés. Onde a face dos anjos seriam vistas. Quando Deus desceu no sinai, ele desceu com seus anjos. Isso é falado em vários pontos da escritura. Uma lei será escrita para todas as gerações. A torá, no sinai. Tabernáculo. Salomão. Davi e Salomão. Davi não constituiu casa, mas pega a geração de Davi. Subsequentemente, na sexta semana, todos os que nela viverem tornar-se-ão cegos. E o coração de todos abandonará impiamente a sabedoria. Mas um homem dentre eles subirá às alturas. No final daquelas... Aqui, profetizou o tempo de Cristo. Então, foi... Noé, Moisés. Noé, Moisés e Abraão. Profetizou o futuro, voltou no tempo de Abraão. Profetizou o tempo de Salomão. E aí, foi diretamente... Na casa da glória, da casa da glória, né? Foi diretamente para o tempo de Cristo. Onde os homens se tornam cegos e rejeitam impiamente a sabedoria de Deus. Cuida em definitivo. A casa da glória e da realeza. Subsequentemente, na sexta semana, todos os que nela viverem tornar-se-ão cegos. E o coração de todos abandonará impiamente a sabedoria. Mas um homem dentre eles subirá às alturas. No final daquela semana, a casa da glória será incendiada e toda a geração da raiz dos eleitos será dispersada. General Tito. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Essa raça rebelde que se levanta depois, no início da sétima semana, é o que acontece, o que vem ocorrendo sempre depois ali, que o general Tito vai junto com o povo. Junto com o povo que, estudando, vocês vão ver que não é o Império Romano, e sim os ismaelitas. Aí eles vão queimar a cidade, vai ser disperso o povo. E aí começam a vir perseguições, uma raça maligna. Nero está aí e vai seguindo até chegar... Constantino. Isso, Constantino. E aí você sabe o que acontece depois daí, não é? A verdade, ela fica obscura, ela fica esquecida. E aí daqui vai ser pulado para o nosso tempo. Você vê que no fim da semana sétima serão extraídos os justos, serão selecionados os justos que serão extraídos da planta da justiça. A planta da justiça que foi falada antes é Cristo, que teve ali também uma alusão a Abraão. Ou Abraão que faz uma alusão a Cristo. Certo? Nós que somos extraídos da planta da justiça. Lembra que fala, a sua descendência, a descendência da planta da justiça, constituirá a árvore eterna. Entendeu? Aqui. Todos eles atos de renegação, no fim daquela semana, serão selecionados os justos extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Quem, dentre todos os filhos... Aqui já posso parar o áudio. Eu sei que fica meio complicado assim, mas façam esforço para compreender. Você viu, vocês viram que profetizou os tempos. Agora só aqui, eu já pergunto, uma mente humana faz isso? Não faz, principalmente se você vê o que vai ser falado a partir daqui. Agora, o que é curioso, o que é magnífico, é que na sétima semana, aqui nós já podemos detectar em que semana do profeta Enoch nós estamos. E também em que semana do profeta Daniel nós estamos. Na sétima semana seriam selecionados os justos, que foram extraídos da planta da justiça, que formaria aquela árvore eterna da justiça. E Deus daria para essas pessoas, os filhos da retidão, os filhos da justiça, um conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. Sete vezes mais. Poxa, eu vou me esforçar para terminar nessa parte. Irmãos, isso é uma coisa assustadora. Vamos ver se uma mente humana consegue inventar isso. A oitava semana, você vai ver que vai ser dado, vai ter perseguição, etc e tal, vai ser dado uma espada para essas pessoas julgarem os ímpios. Você vê que primeiro eles precisam de conhecimento cétuplo. Isso bate com as sete igrejas, que são iluminadas pelas duas testemunhas. E elas têm azeite de ouro. É um conhecimento cétuplo. E depois elas recebem poder de julgar. Primeiro tem que ter esse conhecimento. Não é o nosso tempo? Sete vezes mais de toda a obra do Altíssimo. Só esse livro aqui, ele já desperta isso na gente. Só esse livro. Não quer dizer que só o conhecimento cétuplo vem só por esse livro. Mas esse livro ajuda a despertar isso. Ele ajuda. Eu tenho isso como verdade na minha vida. Porque acendeu um fogo em mim com esse livro, com essas profecias, que é tremendo. Agora, presta atenção nisso. Vou falar em poucas palavras. Há dez anos atrás, se eu não me engano, não tinha YouTube. Se tinha, era o início. Mas eu acho que não tinha. Hoje, o YouTube, ele é a maior fonte de conhecimento para os cristãos estudarem a palavra de Deus. É claro, a Bíblia, tem o Google, tem blogs. Mas o YouTube é a maior fonte. Todos vão no YouTube. E ali vai ter coisas boas e coisas ruins. Você vai precisar separar, ter conhecimento do Senhor e separar. E alguns anos atrás, nem a internet tinha. Hoje, todos têm o celular e têm acesso ao YouTube, ao Google, para ter informações. Ao mesmo tempo, Deus está derramando o conhecimento da palavra de Deus de uma maneira incrível. Há sete anos atrás, eu conheci as duas casas de Israel. Mas hoje, eu me aprofundei muito mais. E antes disso, não tinha nem YouTube para a gente verificar isso. Hoje, através do YouTube, já tem várias pessoas pregando as duas casas de Israel. judeus, messiânicos, com várias vertentes da linha. Tem o Brasil. Muitas pessoas estão conhecendo as duas casas de Israel no Brasil, não só pelo meu canal, mas por vários canais. Os hispanos, você pode ver aí no YouTube que tem a mensagem das duas casas de Israel sendo pregada dentro das igrejas. Aquelas pessoas que falam espanhol. Você pode ver que tem um americano famoso no YouTube pregando as duas casas de Israel. Olha só. E se só as duas casas de Israel, ela te abre um universo novo das obras do Senhor. E isso é agora. É claro que houve um trabalhinho antes, ou um trabalhão, de pessoas que colocaram esses documentos na internet. E daí os filhos da justiça foram extraindo, mas eles vieram ainda com muitos pontos que precisavam ser ajustados. Agora, hoje, o mundo está se enchendo disso. Já começou o tempo de se cumprir essa parte, que os eleitos seriam selecionados por Deus, para Deus dar para eles um conhecimento cétuplo de toda a sua criação, de tudo, de todas as suas obras. E agora está cada vez mais. Enoque agora foi extraído dos apócrifos e está sendo ensinado. Como não apócrifo e de fato não é apócrifo. E agora o conhecimento nosso vai aumentar cada vez mais. Para para prestar atenção nisso. Isso bateu por acaso? Justo na sétima semana, Deus escolheu os seus eleitos para derramar neles conhecimento cétuplo? Sete vezes mais? Olha, agora tem internet, tem o mal, mas também o bem está sendo espalhado por ela. Vocês compreendem que isso não pode vir de uma mente humana? Essa informação que eu vou passar para vocês aqui, eu vou tentar repetir ela em novos vídeos. Não tem como falar tudo. Nem vimos aqui a oitava, a nona e a décima semana, certo? Mas eu vou tentar passar isso para vocês. Isso é só o começo. Isso daqui que eu estou falando é só o início. Dentro das dez semanas, somente na décima semana foi apontado um dia. Não é apontado nenhum outro dia dentro das dez semanas. Na décima semana vai falar ali de que todo o mal vai ser eliminado da terra. É depois do milênio, no julgamento final. E que vai ser só os filhos da justiça, com conhecimento eterno do Senhor. Mas ali é apontado uma data. É depois do milênio, mas é apontado uma data. Enoque fala aqui, no sétimo dia da décima semana. É assim que ele aponta na décima semana. No sétimo dia da décima semana. Sétimo dia, décima semana. Se vocês forem olhar para essa data, vocês lembram, se estiver conectados, vocês lembram mês sete, dia dez. Esse é o dia da expiação futura, no que está no futuro. É o dia que o sumo sacerdote sai do santo dos santos. Dia da expiação, redenção futura. Coisas que são recorrentes no canal. E depois vem os tabernáculos, que é o milênio. E depois tem aquele evento de apocalipse, onde Satanás será solto por pouco tempo. Vai haver uma rebelião. E depois aí vem a ressurreição de todos aqueles que não ressuscitaram na primeira. E um julgamento final. É isso que está falando ali. Mas você vê que apontou a data. Por quê? Para a gente se lembrar do dia da expiação. O dia da expiação é que abre a porta para os tabernáculos. Ninguém poderá participar dos tabernáculos de Deus, se não participar do dia da expiação. Você vê que no começo, Enoque fala assim. Eu sou o sétimo na primeira semana. Eu nasci o sétimo na primeira semana. Sete, um. Isso te lembra alguma coisa? Sete, um. Mês sete, dia um. Ele não está falando mês sete, dia um. Mas ele fala, eu sou o sétimo na primeira semana. É sete, um. Mês sete, dia primeiro, é trombetas. E depois é apontado um outro número. Sétimo dia da décima semana. Mês sete, dia dez. Vocês conseguem perceber que aí está assinalando as festas? E de fato tem que estar as festas, porque as festas falam de semanas. Então, ali tem que estar as festas realmente, porque as festas que falam sobre os tempos determinados. Quando Enoque fala, eu sou o sétimo na primeira semana. Já foi pelo Espírito Santo, é claro. Apontado a festa das trombetas no nosso, na nossa frente. Quando se iniciar a festa das trombetas, com certeza as duas testemunhas vão estar lá com azeite de ouro, alimentando os sete castiçais, que são as sete igrejas, que estarão... Toda igreja é representada ali, sabe? Nesses sete castiçais que tem azeite de ouro. É o conhecimento cétuplo chegando ao fim para o povo. Então, quando chegar a festa das trombetas, e ela vai chegar... Não é a última trombeta, mas ela vai chegar para chegar a última trombeta. Então, o povo vai ter o conhecimento completo do livro de Enoque, conectando com todos os outros pontos da escritura. E depois vem o dia da expiação. Então, aonde abre porta para o milênio e aonde é apontado na décima semana, que é após o milênio, mas é apontado no sétimo dia do décimo mês. Por que você acha que isso saiu assim? Sétimo dia do décimo mês, para a gente se lembrar das datas. Eu acredito que isso daí não é por acaso, né? É a mesma coisa quando a gente está lendo a Geu, por exemplo, a Geu capítulo 2. Lá está falando da edificação da casa de Deus, que é feita em cima da timeline das setenta semanas. Aquela casa profetiza a edificação do corpo de Cristo, não a um templo literal. E quando Deus vai dar aquela profecia final para o Ageu, ele aponta a data de mês 7 e dia 21. Mês 7 e dia 21, falar do estabelecimento da casa cuja glória vai ser maior que a da primeira. Fecheira, mês 7 e dia 21, é data dos tabernáculos. É para a gente se lembrar disso. Então, essas datas aqui também não estão por acaso. Deu para pegar, irmãos? Então, que semana nós estamos aqui, das dez semanas do profeta Enoch, qual semana nós estamos? Nós estamos na sétima semana. Mas já começou o conhecimento cétuplo, não tem como negar isso, mas ainda não acabou. O Senhor agora vai dar poder para a gente estudar esse livro, para a gente validar ele. Muitas questões vão ser resolvidas. De onde Jesus tira tantas expressões que a gente faz muito esforço para encontrar nos profetas? Encontra, mas não encontra tudo. Você vai ver que muitas coisas que Jesus fala, está aqui em Enoch. Toda vez que ele fala nas parábolas dele, amarra esses daí, as mãos e os pés e lança nas trevas. Isso é recorrente no livro de Enoch. O próprio Judas fala que Enoch profetizou. Ainda ele fala o sétimo, depois de Adão, profetizou. E cita algo que estava escrito, citou uma escritura. Judas não está se utilizando de um livro apócrifo, que tem a sua validade histórica, mas que não é escritura, porque não está na sua Bíblia. Ele está citando escritura. Ele foi o homem separado para validar o livro de Enoch, para chamar a atenção. Ou você acha que as pessoas começaram a prestar atenção nisso? Por quê? Porque as citações nos levam para esse livro. Não leva para outros, leva para esse. Pedro fala que os anjos que abandonaram os seus postos e a sua condição normal, fala que eles foram aprisionados, etc. Onde está isso? Isso está no começo do livro de Enoch. E Pedro faz referências em várias partes do livro de Enoch. Quando ele fala que os elementos que há na terra serão destruídos, são citações de Enoch. Paulo faz citações, referências sobre o livro de Enoch em vários pontos. São coisas incontestáveis. Mas não é só as referências. São as revelações que Deus permitiu que nós trabalhássemos antes com a lei, o Salmo e os profetas de Apocalipse. E aí você vê que elas acabam se alinhando com o livro de Enoch. E acrescentando detalhes que a gente pode ver o cumprimento. Agora, por exemplo, o conhecimento deu depois da sexta semana, onde os filhos rebeldes infielmente se apartaram da sabedoria. Depois ocorreu aqueles eventos. Vem a sétima semana, onde Deus separa os eleitos para derramar sobre eles conhecimento cétuplo. Sete vezes mais para conhecer todas as obras do seu Criador. E depois eles vão receber uma espada para julgarem os ímpios. Deu para entender até aqui? Então é mais ou menos isso, irmãos. Eu sei que ficou um pouco complicado dar o estudo com esse negócio de pausa, volta, pausa, volta, pausa, o negócio e volta. E eu estou meio corrido também na fala. Mas deu para compreender, né? Então vocês vão fazer o seguinte. Eu vou fazer os novos estudos. Aqui dentro dessas semanas tem muitas coisas tremendas. Tem muitos acréscimos. Mas tem outros pontos que eu quero destacar para vocês. Principalmente sobre o dia da expiação. Isso daí... Só por esse ponto. Você já não vai duvidar mais nem um pouco do livro. Desse livro aqui de Enoch. Então vocês vão ouvindo o livro. Eu vou deixar aí para vocês o link. Os dois links. Vocês vão ouvindo. Vão se adiantando. Porque aí vai ser melhor para explicar as coisas. Tá bom? Por hoje é só. Falei um pouquinho sobre as... Dez semanas. Nós fomos até a sétima. A oito, a nove, a dez é rapidinho. Sabe? Coisa de minutos. Só que não tem aqui nesse áudio. Tá bom? Se vocês não entenderam, volta o vídeo. Assiste de novo. E... Anota. Vocês anotam os pontos ali das semanas. Tem muita coisa ali impressionante. Em cada semana. Passa rápido, né? Então é isso daí, irmãos. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham compreendido até aqui. E esse daqui vai ser uma nova série do canal que eu vou abrir. O Israel e o irmão Pedro. Com certeza eles vão vir para ajudar. E acrescentar novos detalhes. Acrescentar muitas coisas. Tá bom? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. E até os próximos estudos. Até os próximos estudos.